Oi amigos, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam muito bem. Hoje trouxe uma dica maravilhosa para você que está com manchas no rosto, com a pele muito flácida, precisando melhorar a elasticidade da pele, eliminar as rugas e também as linhas finas de expressões. Essa dica pode se passar ao redor dos olhos, em todas as manchas do rosto, em qualquer área que precise de rejuvenescimento. É uma fórmula que contém vitamina A e vitamina E, que é importantíssimo para o rejuvenescimento do rosto. Se você está gostando das dicas do canal, não se esqueça de clicar no gostei, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Agora é só vir comigo para o passo a passo. O primeiro ingrediente desta fórmula será um azeite de oliva extra virgem, porque ele é riquíssimo em vitamina E. Esta vitamina, conhecida também como tocoferol, é um poderoso rejuvenescedor da pele, é riquíssimo em antioxidantes, promove o clareamento da pele, elimina rugas, linhas finas de expressões e ajuda também a firmar a pele flácida. Vamos usar uma colher de sopa de azeite de oliva extra virgem. O próximo ingrediente desta fórmula será o aditil. Você encontra esse aditil facilmente nas farmácias. O aditil é a junção da vitamina A e vitamina D. Esses dois componentes são poderosos cicatrizantes, promovem esfoliação na pele, ajuda a remover células mortas, é cicatrizante e também clareia manchas. Você vai precisar de 5 gotas de aditil. Mistura bem estes dois ingredientes. Agora eu vou explicar para vocês passo a passo de como aplicar este produto no rosto. No rosto limpo e seco, aplique este produto. Deixe agir na pele por 40 minutos. Depois disso, é só enxaguar bem o local para eliminar todo o produto. Repita este procedimento duas vezes na semana e os resultados serão espetaculares. Gente, vocês viram como é fácil aplicar no rosto? O processo é muito fácil e os ingredientes são acessíveis. Se você está gostando das dicas do canal e gostou desta informação, não se esqueça de clicar no gostei, se inscreva no canal e compartilhe este vídeo com seus amigos. Tchau, tchau! Obrigado.